Ah, não tem! Meu nome é Ed News e seja muito bem-vindo ao canal Caio Brabos. Hoje nós começamos aqui por dentro do Corolla GR Circuit, a versão circuit, a mais completa. E eu falo para você que o que chama a atenção no primeiro momento é tudo. É o banco em formato de concha, o console diferenciado, o acabamento do banco. Aqui é um suede, aqui já é um tecido sintético, tem porta-copo, apoio de braço. Três apoios de cabeça com regulagem, não é costurado. Os bancos são bipartidos, então você tem um acesso fácil ao porta-malas. Isofix, tem airbags de cortina, lateral. Aqui no acabamento da porta, nesta parte, é plástico duro. A maçaneta é num tom grafite. Aqui mais para baixo nós temos um couro, com costuras vermelhas aparentes. Vidro automático, óbvio. Mais quatro portas. Um porta-copo. O teto é tudo em feltro. Tem iluminação em LED. Alças PQP, inclusive, para motorista também tem. Deixa eu fechar a porta aqui. Tem também regulagem do cinto de segurança para motorista, passageiro. Aqui atrás do banco do motorista temos porta-revista. Aqui o console tem uma entrada do tipo USB-C, retroiluminada. Aqui temos uma tomada 12 volts. E aqui você tem um espaço para apoiar o seu celular, enquanto ele estiver carregando. Mas você também pode colocar atrás do banco do passageiro. Eu tenho 1,67m de altura e o banco está regulado para mim. E com 2,64m de entre-eixo, olha o belo espaço que eu tenho aqui. Consigo me movimentar, inclusive, colocar os pés embaixo do banco. Isso porque o banco está na posição mais baixa. A altura da cabeça. Eu tenho quatro dedos. Quatro dedos para a altura da cabeça. Então, pessoas aqui com mais de 1,80m vão tranquilamente. Já se você tiver aí 1,90m ou mais, ou um jogador de basquete, aí você é só relaxar e aproveitar. Apesar que um carro como esse, dificilmente você vai andar relaxado, né? A tocada vai ser tão forte que você vai ter que segurar aí no PQP mesmo. Vamos sentar aqui no meio. Eu falo para você que o conforto é tão bom quanto nas laterais. O encosto mesmo, ele é um pouco mais firme. Mas não é desconfortável. O assoalho. Aqui eu falo para você, o assoalho é alto. É alto mesmo. Tem mais de cinco dedos. Bem alto. Até mesmo porque embaixo passa o cardã. Você pode colocar o pé aqui ou aqui em cima. Mas eu falo que aqui em cima não vai muito confortável não. Melhor aqui mesmo. Agora vamos lá na frente. Aqui o acabamento da porta do Corolla GR é um soft touch. Tem costuras com linhas de verdade. Tem vermelho. A maçaneta segue a mesma receita aqui atrás. Toque macio aqui. Aqui não muda. É o Corolla sedã em si. Tem ajustes elétricos do espelho. Mas não é rebatível. Aqui embaixo nós temos um porta-objeto, porta-garrafa, alto-falante. Deixar a porta aqui. Aqui na parte de cima do painel é um soft touch. Aqui também, inclusive ele é bem macio. Aqui já é um plástico. Aqui é um emborrachado. Partida no botão. Aqui é plástico duro. Vou abrir a porta aqui para mostrar para vocês que ele tem nivelador do farol. Farol alto automático. Controle do trip A, B. E aqui temos um botão chamado AIMT. Eu cheguei até a conversar com os consultores, mas eu não encontrei informações com eles. E também não encontrei informações fidedignas nos sites brasileiros. Então, se você tem um Corolla GR e tem essa informação, compartilha conosco. Para que serve este botão AIMT? Dito isso, deixa eu fechar a porta aqui por causa do áudio. Nós temos o volante em couro, macio. Acabamento em cinza escurecido. Logo GR, Gasol Racing. Assim, o volante da pressão dá uma impressão de ser o mesmo tamanho que o Corolla Sedan. Tem regulagem de altura e profundidade. Aqui do lado nós temos os controles de iluminação. Ele tem sensor prepuscular. Do lado de cá, os controles de limpadores, dianteiros e traseiro. Aqui nós temos o botão de partida. Câmbio manual de seis marchas. Eu falo para vocês que o câmbio é curtinho. A impressão que eu tenho quando você engata uma marcha, é aquele câmbio robusto. Não é aquele câmbio que você sente que está meio folgado, meio solto. Não, aqui você sente uma caixa de câmbio robusta. Para colocar na ré. Olha, é tudo curtinho. Vamos ligar o Corolla GR. Partindo do botão. Corolla GR em funcionamento. Quinze graus aqui dentro da loja. E a primeira informação que nós temos... Do lado esquerdo, são informações de temperatura do líquido de arrefecimento. Abaixo, nós temos temperatura do óleo. E um pouco mais abaixo, né? Marcando ali 1.3, nós temos a pressão do óleo. Do lado direito, você tem informações como o direcional do volante. No canto inferior esquerdo, você tem... Ele mostra, né? A pressão que eu coloco nos freios. Fizei tudo até o final. E do lado direito, no caso inferior direito, você tem o acelerador. No meio, você tem o marcador da força G. Mudar aqui. Clicando para a direita, você já tem informação da pressão de turbina. E informações de viagem. Mais uma vez para a direita, você tem ali consumo instantâneo e médio. E tem o modo de cruzeiro adaptativo. Vamos segurar o botão aqui. E aqui nós temos mensagem de erro, caso apareça ou tenha, ele vai aparecer aqui. Vamos segurar o botão. Para baixo, nós temos a velocidade digital, quilômetros por hora. Aqui, segundo o consultor, quando você engata a marcha e o carro estiver andando, ele vai mostrar a marcha que você está. Mas, aqui, ele não está mostrando. Vamos segurar novamente o botão. Mais uma vez para baixo. Você tem o modo de cruzeiro adaptativo, que você controla do lado de cá. Mais uma vez, vamos segurar o botão aqui, que ele saiu. Clicando mais uma vez para baixo, você já tem aqui configurações do veículo. Aí, você aperta uma vez. Você tem ajuste do relógio. Você pode ajustar o brilho do painel. O HUD, você pode ativar ou desativar. Você tem aqui o LDA, que é o assistente de manutenção em faixa. Você pode desativar. Você tem as opções de alerta, sonoro ou aquela famosa tremidinha no volante. E o tempo de alerta, né? Pode ser mais próximo ou mais longe. Voltamos. Aqui, nós temos o assistente de ponto cego. Que você pode também desativar. Mudar o brilho. O tempo que ele vai reagir para te alertar. Tocando mais uma vez para baixo, você tem o alerta, né? O PCS. É o alerta de frenagem de emergência. Com frenagem de emergência, né? Lembrando. Aqui, você tem o CIA. Que você pode ativar ou desativar. Que é um assistente de saída segura. Se você apertar e segurar o botão, você aumenta a sensibilidade. Tocando para baixo, você tem o indicador do espelho retrovisor. Que você pode, no caso aqui, desativar ou ativar. Olha lá. Que legal, né? Tocando uma vez para baixo, você tem configurações do veículo. Fete segura. Aí você tem sugestão de pausa. Configurações. Lembrete. Caso você tenha esquecido alguma coisa no banco de trás. Você também tem a possibilidade de desativar o alarme interno. Deixa eu ver se a câmera está pegando. Agora está pegando. Tocando mais uma vez para baixo, você tem configurações do medidor. Aperte segura. Aí você tem idioma, unidades, tipo do medidor. Que você pode mudar conforme a condução. Que aqui está. O que vai acontecer é o seguinte. Vamos mostrar aqui na real. Você tem três modos de condução que você muda a partir desta tecla. Aí você tem o modo eco. O normal. Mantenha a mesma configuração. Agora, quando você muda para o Sport, ele muda para esta tela, né? Olha que legal. Legal mesmo descer na pista, né? Então, vamos voltar aqui. Configuração. Vamos lá. Onde nós estávamos. Configurações do medidor. Aí você também pode deixar de forma padrão, que é este daqui. Ou somente no modo esportivo, né? Você decide. Aqui você já tem os assistentes à condução. Que cá entre nós, quem tem um carro desse, não liga muito para o assistente à condução, não. O legal é você fazer a tocada sozinho mesmo. Do lado, nós temos aqui uma multimídia sensível ao toque de 7 polegadas. Com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E se tem comando sem fio aqui, espelhamento sem fio, ele tem carregador por indução. E lembrando, o carregador de indução, o assistente de ponto cego e o teto aqui, que ele é feito de uma liga de carbono forjada, você só vai encontrar na Circuit. Na Core, você não tem. Aqui temos também a possibilidade de desativar o controle de estabilidade de tração. E aqui abaixo nós temos a BED, mostrando que esta é a versão 08, de 99 unidades que vieram para o Brasil. Nós temos aqui o controle de tração. Para a direita, nós temos aqui o GR-Port com 60% da tração na dianteira e 40% na traseira. Se você clicar uma vez para a direita, você vai ter tração em 30% na dianteira e 70% na traseira. E se você clicar em cima do botão, ele vai mudar para tração em 50% na dianteira e 50% na traseira. Deve ser, olha, o mais legal deve ser este daqui, 30-70. Deve sair de traseira este carinha aqui, hein? Eu vou soltar a câmera aqui para mostrar para vocês a chave que está bem embaladinha aqui, até mesmo porque o modelo já foi vendido. Deixa eu pegar aqui a câmera. Este daqui é a chave do Corolla GR. Ele tem abertura e, desculpa, ele tem fechamento e abertura. Inclusive, você consegue fechar ou abrir os vidros pelo controle remoto aqui. Deixa eu guardar aqui de volta. Mais para trás nós temos dois porta-copos. O acabamento do banco, olha isso daqui, meu amigo. O acabamento do banco aqui é concha, suede, muito sensível ao toque. Costuras duplas aparentes, essa parte já é um cinza acetinado, escurecido. Porta-luva não muda. Aqui já não muda, é o mesmo do Corolla Sedan. Inclusive com iluminação em LED. Ah, isso aqui já é diferente, hein? Legal, hein? E vamos aproveitar que nós entramos no Corolla GR Hatch e para ver a diferença dentro do Corolla GR Sedan. Nós estamos dentro do Corolla GR Sedan 2023. E começamos aqui. Aqui o banco está regulado para mim, que tem 1,67m de altura. O espaço, você pode perceber se você assistiu anteriormente, que é o mesmo. Altura para cabeça, aqui por incrível que pareça, eu tenho três dedos e lá eu tenho mais espaço. Agora eu falo para vocês, o conforto do banco, aqui é mais confortável. Lá é um pouquinho mais firminho. Agora diz uma coisa, quem tem aquele carro, vai levar mais do que quatro pessoas? Hum, é um carro meio solitário aquele lá, né? Então, bora lá. Aqui, com a câmera na mão, já começo pelo acabamento da porta. Que aqui é o contrário de lá, é um soft touch. A maçaneta aqui é em cinza prateado. As linhas com costuras vermelhas são iguais. Aqui é um toque macio, gostoso, hein? Bom. Líder automático nas quatro portas. Aqui o puxador serve como nicho. Aqui nós temos já um porta-garrafa, né? Ao contrário de lá, que tem um porta-copos aqui. Tem regulagem de altura do cinto de segurança para motorista e passageiro. Tem também alças PQP, inclusive, para o motorista. Tem ganchinho. O teto aqui é igual lá. Aqui é um feltro. Airbag de cortina. Isso aí não muda a segurança em primeiro lugar. Aqui nós temos uma iluminação incandescente. Tem porta-revista atrás do banco do motorista, assim como no passageiro. O console é totalmente outro, né? Tem um porta-objeto. Não tem tomada USB. Sentado aqui no meio, eu tenho o mesmo conforto que nas laterais. Isso é bom. E se eu fosse trigêmeo, aqui também eu iria de ombro a ombro. O assoalho aqui é baixinho. Não é plano, mas é bem baixinho. E um pouquinho até largo. O que é melhor daqui do que no Corolla hatch é o fato que você pode colocar os pés em cima e se sentir confortável. O banco também tem um acabamento em suede. Tem encosto de braço, dois porta-copos. Aqui já é costurado, né? O banco já tem os encostos costurados. Mas tem a possibilidade de você acessar o porta-malas de forma interna. Isso é bom. O porta-malas aqui é gigante. Tem top-tether e isofix. Isso é muito bom. O banco até lembra aquele formato concha, né? Ou melhor, eu acho que é aquele banco que lembra esse daqui. Agora, vamos lá na frente. Aqui no painel da porta dianteira, nós temos a mesma receita. Soft touch. Um couro sensível ao tóx. Muito bom. Filos automático. Aqui nós temos retrovisor rebatível. Porta-garrafa. A abertura interna do porta-malas. A abertura do tanque de combustível. Ao lado do volante, nós temos regulagem do farol. Temos farol auto-automático. Inclusive, ele também tem partida por botão. Vamos ligar ele? Corolla GR. Sedã em funcionamento. Aqui nós temos já um painel analógico com uma tela com display do lado direito. Volante em couro. Buzina. Do lado de cá, segue o mesmo formato. Controles de áudio. Controles de telefone. Não muda. Os controles de assistência. O que muda, sim, é o estilo do botão. Isso muda. Algumas funcionalidades também vão mudar. Mas, em si, na sua arquitetura, segue o padrão aqui. O acabamento do painel é idêntico. Soft touch. Nossa, é um material bem macio. Aqui também. Aqui também é o soft touch. Costuras vermelhas com linha de verdade. ar-condicionado. Mas não é do ozônico. A multimídia aqui é maior. Bem maior. Tem um som bem nítido. Bem encorpado. Apesar de não ter subwoof. Ele é bem encorpado. Aqui é igual. Plástico duro. Temos aleta atrás do volante. Até mesmo porque nós estamos falando aqui de um câmbio automático. Abaixo do ar-condicionado, nós temos carregador por indução. Que você tem a possibilidade de desligar. Na frente da manopla, nós temos aqui o botão de esporte. E a possibilidade de desativar o controle de tração e estabilidade. Câmbio com possibilidade de trocas manuais. Tanto na alavanca, quanto na aleta. Mais para baixo nós temos aí a badge com a escrita de 6.113. A chave tem o mesmo formato, mas ele tem um terceiro botão que é a abertura pelo controle remoto do porta-malas. E mesmo sendo uma versão GR, o sedã não vem com controle remoto escrito GR, gaso-race. Porta-copo não é emborrachado. Aqui nós temos um porta-objeto com acabamento em filtro aqui dentro. Nós temos também uma tomada 12 volts e um carregamento por USB-C de 2,1 Ampere. Não vem para frente. O banco aqui também é suede, bem confortável. A sensação mesmo, é lógico, lá é um banco esportivo e esportivo mesmo. Aqui não, aqui já é um banco esportivado, digamos assim. Mas o acabamento não é de desmerecer, não. O acabamento é excelente. Costuras duplas, aparentes. E a escrita GR aqui no encosto de cabeça. Aqui nós temos também um espelho fotocrômico. Iluminação que aqui não é em LED. E o detalhe que não tem porta-óculos. Poderia ter, né? Um porta-óculos aqui. A possibilidade de desativar o alarme. Tem espelho de cortesia, tanto para motorista, quanto para passageiro e com iluminação. Esse já é elétrico. Porta-luva. Que não é daquele que despenca na tua perna. Grande, por sinal. Os carpês que tem o nome Corolla, GR. E aí, gostou das diferenças entre um Corolla GR esportivado e um Corolla GR esportivo? E se você está gostando, eu convido você a se inscrever no canal. E não se esqueça de clicar no sininho das notificações. Assim, você não perde mais nenhum vídeo novo que aparecer por aqui. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí